E nesse vídeo uma notícia não muito boa em relação ao Fortnite para Android E na descrição o link do meu novo canal, canal pessoal, o Leo Moreira, pra você que gosta do meu canal, gosta do meu conteúdo Dá uma olhada lá, caso você curta o que você vai encontrar lá, se inscreva e ative o sininho, o link tá aí embaixo Bom, e nesse vídeo, como eu falei antes, uma notícia muito legal em relação ao Fortnite Teve uma notícia recentemente que eu trouxe pra vocês, que a Epic Games teve um grande problema com o instalador do Fortnite Basicamente, qualquer hacker que entendesse um pouco mais da coisa, poderia pegar o instalador, modificar E aí a pessoa baixava o instalador modificado e ali poderia baixar qualquer coisa, um vírus, algo que iria ver tudo que a pessoa faz, enfim E o Google descobriu isso, relatou a Epic Games e o problema foi logo resolvido Então a Epic Games deveria, claro, ficar grata ao Google E não foi isso que aconteceu O CEO do Epic Games, pelo Twitter, falou que não gostou da ação do Google Não gostou do que eles fizeram e tudo mais Pra quem não sabe, tem uma treta aí entre o Google e a Epic Games Se a Epic Games tivesse colocado o Fortnite na Play Store Ela teria que pagar 30% de todo o rendimento do Fortnite Android para o Google Então ela não colocou e deixou através do próprio site dela E aí as pessoas tem que ativar a opção fontes conhecidas Que pra quem tem uma certa noção, é ok Mas pra quem não sabe usar, pode ser uma grande cilada, né? Como dizia o Bino E aí o cara simplesmente pode ferrar com o aparelho dele, com a vida dele e assim vai E é isso que aconteceu com algumas pessoas, provavelmente, com esse bug E por que a Epic Games não gostou? Porque normalmente ela pega o erro, né? Corrige e só apenas 3 meses depois 3 meses depois Ela relata esse bug publicamente Publicamente pra todo mundo Falando que teve problemas Mas já foi corrigido, blá 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 No caso, esse bug foi corrigido em 7 dias Porque o Google abriu a boca, né? Vamos dizer assim E além disso, ela não tá deixando disponível o instalador por aí Vários sites populares aí de APKs Tipo o APK Mihor e assim vai Estão tendo que retirar o instalador do ar Ela avisa, ó Não quer o instalador aí Se o cara remove, tranquilo Senão, ela pode entrar com um processo judicial E aí a coisa fica feia pro dono do site E claro, os caras vão remover Não vale a pena levar um processo de uma empresa gigante Então pra quem tem um celular mais fraco Um celular que não tá na lista compatível Fica mais difícil pra baixar o game Fica mais difícil pra conseguir rodar o game Ou algo assim Então quem tem um celular que não é compatível Ou um celular fraco Vai acabar esperando ainda mais Pra poder desfrutar do game E tem aquela coisa do hype, né? Aquela coisa de momento Todo mundo tá querendo jogar o game Se a pessoa não consegue jogar o game no momento Passa vários meses A pessoa perde a vontade Daqui a pouco surgiu outro game E já era Não que o game vá acabar Tão rapidamente O game é muito forte ainda Mas é aquele negócio Vai acabando o hype Vai passando o hype As pessoas vão passando pra outros games Pra outras coisas E a vida continua, né? Então é isso A notícia realmente não é muito legal Vamos dizer assim, né? Várias tretas aí Entre Google, Epic Games Enfim Lembrando então Que na descrição Você encontra aí vários links O link do meu novo canal O link pra você poder se cadastrar na beta Do Fortnite Pra você poder receber o convite Quando o seu celular Estar disponível Pra poder rodar o game Estar compatível E também a lista aí de celulares Que estão rodando o game no momento E a lista de celulares Que vão começar a rodar Dentro de alguns dias Está tudo aí na descrição Dá uma olhada E na descrição Mais um link Uma dica pra você Que quer ganhar dinheiro Trabalhando em casa Ganhar dinheiro Sem sair de casa Mil, dois Mil por mês É bem interessante Pra muita gente Não precisa pegar busão Não precisa pegar trem Se estressar Pra chegar no trabalho Então dá uma olhada Tem várias dicas O link está aí na descrição Pra você que está afim Desse tipo de coisa Desse tipo de coisa